Real, impossivelmente real, certo, desconhecidamente certo, com o mistério das coisas por baixo das pedras e dos seres, com a morte e por humidade nas paredes e cabelos brancos nos homens, como o destino a conduzir a carroça de tudo pela estrada de nada. Música Estou hoje vencido, como se soubesse a verdade. Estou hoje lúcido, como se estivesse para a muda, e não tivesse mais irmandade com as coisas, senão uma despedida tornando-se esta casa e este lado da rua, a fileira de carruagens de um comboio. É uma partida apitada de dentro da minha cabeça. É uma sacuridela dos meus nervos. É um ranger de ossos na ida. Estou hoje perplexo, com quem pensou, e achou, e esqueceu. Estou hoje dividido, em realidade que devo, a tabacaria do outro lado da rua, como coisa real por fora. E a sensação de que tudo é sonho, como coisa real por dentro. Música 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 Música